Ô meu Deus, tomara que minha vizinha me dê uma ajudinha. Oi, vizinha. Oi. A senhora tem um pouquinho de café pra eu fazer, pros meninos beberem amanhã? Ela não tem nada lá em casa. Tem sim, viu? Aqui tem bastante. Eu vou ali pegar pra você, tá bom? Tá, tô no aguardo. Ai, aqui tem tanto café que vai se instruir. Eu vou dar essa quarta todinha pra ele. Ei! Ei! O que é? Quando é que você pensa que vai dar esse café aqui? Você não vai dar café não, pra aquele vagabundo. Por que é que ele não vai trabalhar? Mulher, esse café é pro nosso vizinho. O coitado tá precisando, o menino tá passando fome. Ele dá ali, passa o dia todo e não faz nada. É só nas portas. Quando é aquele ali na outra casa pedindo. Eu já conheço o tipinho dele. Você não vai dar nada pra ele, viu? Mas pensa nas crianças. Dá um cafezinho pros bichinhos beberem. Eu mandei ele fazer criança? Pegue um copo, devolve você. Porque ele não merece nada. Menino. Pois tá bom. Ô vizinha, eu me confundi. Não tem café lá dentro não, viu? Você me perdoa. Tá certo. Obrigado mesmo assim por tentar. Da próxima eu lhe ajudo, tá bom? Tá, obrigado. Ô meu Deus. Agora meus filhos vão ficar todos com fome.